Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Fortnite e Epic Games. Recentemente, esses dois nomes têm entrado muito no em alta das notícias do mundo dos games. E olha, a gente já cobriu muitos assuntos bizarros aqui relacionados especialmente com a empresa mãe do Fortnite, a Epic Games. Mas cara, esse último anúncio aqui do CEO da Epic Games foi uma das coisas mais loucas assim, bizarras que eu já ouvi. Mas que cara, quando a gente para pra pensar, eu não sei viu, é capaz disso um dia acontecer. Que é literalmente a Epic Games, a criadora do Fortnite, quer ser o novo Google ou o novo Facebook do futuro. Que absurdo cara. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora, eu e o Arti, a gente vai explicar o que exatamente o CEO da Epic Games está querendo fazer com a empresa. O que isso tem a ver com o Google, o Facebook e o escambau, né cara? É isso aí mano. Antes de começar a falar disso, Lion, eu já quero deixar um recado aqui e um agradecimento pra galera. Que a gente está quase batendo 200k, né? É verdade. Acho que falta... Acho que nessa hora, quando sair o vídeo, acho que vai estar aí muito perto já dos 200k. Então cara, todo mundo que acompanha a Central desde o começo e até quem está entrando agora recentemente, muito obrigado mesmo a todos vocês que estão curtindo o conteúdo. E se você for novo aqui, já se inscreve aí, né? Pra bater a meta. É nóis. E sobre o assunto, Lion, é um negócio bizarro, né? Porque a gente está falando da Epic Games, que é uma empresa que está recém aí começando no mercado. Não digo começando no mercado, mas começando a ter relevância no mercado. E ela está se comparando com o Facebook e o Google, que são duas potências. Se isso vai acontecer um dia, só o tempo vai dizer. Mas o que a Epic Games quer, ela quer mesmo. Porque ela está até usando práticas que a gente considera até desrespeitosa com outras empresas pra poder crescer. Então eu não digo que é impossível, porque a Epic Games está muito engajada de qualquer forma conseguir crescer. Olha, a Epic Games em si pode estar ganhando relevância agora, mas a gente tem que deixar claro que eles já estão na indústria há muitos e muitos anos. Sim, sim. Eles foram responsáveis, inclusive, por uma das franquias mais famosas do planeta, que é Gears of War, cara. Eles saíram de Gears of War e hoje eles têm o Fortnite. Mas, mesmo com eles sendo os responsáveis por Gears of War, pelo Unreal Tournament, por Bulletstorm, pela Unreal Engine em si, que abriga diversos grandes títulos atuais. Mas, não dá pra negar que o alcance que a Epic Games tem hoje é infinitas vezes maior do que o alcance que ela tinha antes. Então, quando a gente diz que a Epic Games ganhou essa relevância agora, é porque, mano, ela está chegando num nível absurdo de relevância. Ela deixou de ser só uma developer, só uma desenvolvedora, pra estar batendo de frente com a Steam, galera. Então, eles não só desenvolvem games, agora eles estão lançando a loja própria deles, a Epic Games Store. Tanto é que a gente já trouxe várias polêmicas, a gente sempre comenta que a política da Epic Games Store é a pior do mercado. A Epic Store está fudendo o mercado atualmente, porque está pagando pra ter exclusividade de jogos do PC, velho. A gente não quer guerra de... a gente já tem guerra de console. A gente não quer uma guerra agora de launcher de PC, de plataforma de PC, entendeu? Então, ela está alimentando esse fogo, tem um monte de treta e tals. Mas não dá pra negar que eles estão chamando atenção. Eles estão ganhando bilhões com o Fortnite. E se eles continuarem injetando dinheiro violentamente na Epic Games Store e movimentar a Epic Games Store, ela pode sim bater de frente com a Steam. E, cara, eu não preciso nem dizer quantos bilhões de dólares a Steam movimenta anualmente, né? Porque ela tem basicamente um monopólio. Então, se a Epic Games se meter nesse mercado e conseguir bater de frente com a Steam, que é o que está acontecendo, ela vai movimentar ainda mais dinheiro, bilhões e bilhões de dólares a mais. E aí, com o fato da Epic estar chegando nesse nível, de estar com esse nível de relevância no mercado do mundo dos games, foi nesse exato momento que o CEO da Epic Games, o Tim Sweeney, que a gente já falou várias vezes aqui na Central por várias tretas, ele disse que ele pretende que a Epic Games se transforme no próximo Facebook ou no próximo Google do futuro, utilizando as bases do Fortnite. Isso faz sentido pra você, cara? Então, cara, assim, o Fortnite, né, ele ganhou muita relevância, eles ganham muita grana com o Fortnite, e segundo o que ele falou aqui, né, posso ler aqui, Léo? Que o Fortnite é um predecessor de coisas que vão chegar, é um número massivo de pessoas, todas jogando juntos, interagindo juntos, não somente jogando, mas socializando. Então, basicamente, ele resumiu aqui um jogo online, né? Tipo, não é só o Fortnite que faz isso. A gente pode pegar como exemplo aí o evento do Marshmallow, que botou, sei lá, 10 milhões de pessoas simultâneas pra assistir o show do DJ. Então, assim, dá pra entender o pensamento dele, entendeu? Só que pra chegar lá, é meio complicado, né, Léo? E Léo, eu tenho uns números aqui que vai provar pra vocês e mostrar como é discrepante essa distância da Epic Games pra Facebook e pra Google. Que, por exemplo, eu peguei duas fontes aqui sobre a Epic Games, uma fala que a Epic tá com valor de mercado aí entre 8.5 bilhões, e a outra dizendo 15 bilhões. Então, vamos supor que é 15 bilhões no melhor cenário possível, tá? A gente pega o Google, ele vale 854 bilhões, e o Facebook, 510 bilhões. A Epic Games tá muito, mas muito longe de conseguir alcançar eles em valor de mercado, porque são empresas que tão muito mais à frente e fazem coisas muito maiores, muito mais expandidas em questão de negócios, do que somente a Epic Games que trabalha com os jogos, com a engine dela e também com a questão da loja agora da Epic Store. Então, tem um caminho muito longo aí, eu não digo que é impossível, mas é bem complicado. Mas pra chegar em Google, pra chegar em Facebook, é como ele falou, eles querem ser desenvolvedores do mundo, eles querem criar coisas para as pessoas, entendeu? Eu acredito que eles vão conseguir daqui a um tempo ser uma mega corporação de criação de jogos, um mega estúdio, uma mega loja. Eu acho que eles vão sim bater de frente com a Steam, entendeu? Mas pra chegar ali no Google e no Facebook, é um caminho muito grande. É porque é uma diferença muito brutal do que a gente tem, né? Como você falou, cara, 45 bilhões, 150 bilhões. Assim, vamos dar um valor. Realmente, 8 bilhões no mínimo e 15 bilhões no máximo é muita grana pra uma empresa de jogos. Realmente, é um absurdo de dinheiro. Mas ainda assim, você não tá perto do nível dessa galera do Face e do Google. Porque essas pessoas não estão só desenvolvendo e administrando jogos, elas estão realmente desenvolvendo e administrando o mundo, entendeu? O Google tem, cara, carro que dirige sozinho, mapeamento do planeta inteiro com o Google Earth, a questão, sabe, de Google Street View, você poder ver as ruas de todas as ruas do mundo, tá ligado? Os caras... Google Translate, velho. O Google Tradutor, velho. Mano, o Google Assistente de Casa, velho. Mano, a quantidade de produtos do Google, do Facebook, é um absurdo. Ultrapassa qualquer coisa, barreira básica, entendeu? Sim, é uma expansão muito maior do que só jogos, cara. Eles estão fazendo coisas pra vida das pessoas. Os caras estão investindo pesado em inteligência artificial, mano. Sim. Que vai ser os robôs que vão matar a gente durante o tempo, tá ligado? É, o Google é a Skynet, eu sempre digo isso. O dia que o mundo acabar vai ser porque a IA do Google deu a louca, tá ligado? Mas, galera, a realidade é que essas empresas são muito grandes, então é meio prepotente do Tim Sweeney ele falar isso, porque assim, claro, é bom ter ambição. É ótimo ele estar querendo levar a empresa pra um nível de um Facebook e de um Google, mas falar que ele vai alcançar essas empresas somente assim, eu acho que não rola. Porque no próprio artigo ele fala que, em diversas maneiras, Fortnite é como uma rede social. As pessoas não estão somente no jogo com estranhos. Elas estão jogando com amigos e usando o Fortnite como base de comunicação. Ele disse isso realmente. Em tese, pode funcionar como uma rede social. Mas o Fortnite não tem 1% da capacidade de comunicação que a gente tem no Facebook. Que a gente tem até no, sei lá, no Twitter ou até, ouso dizer, no extinto Google+, tá ligado? Porque é literalmente um jogo, cara. É um jogo extremamente popular, é o jogo mais popular do planeta, mas não é uma rede social, por assim se dizer. Ele pode ter aspecto de uma rede social, mas não é um Facebook, cara. Então, eles têm a capacidade, eles conseguem chegar num nível de um Facebook, de um Google, se eles continuarem administrando e investindo na loja deles, eles realmente querem bater de frente com a Steam. Mas, se ele quer alcançar esses números e ser uma corporação gigantesca como o Google, como a Skynet, eles vão ter que começar a partir para outras coisas. Desenvolver, distribuir, fazer mais do que só distribuir e lançar games. Cara, eles têm que começar a partir para inteligência artificial, sistemas de segurança, segurança, sabe, informação da tecnologia, tecnologia da informação, na real. Cara, eles vão ter que expandir para outras fronteiras, entendeu? Não só a questão de fazer e lançar jogos, porque isso é um mercado ainda muito nichado. Então, existe a possibilidade, sim, mas não é dessa maneira que você alcança ela. E isso me deixa curioso. O que o Team Sweeney tem em mente? Porque, cara, meses atrás a gente nem sabia o que era a Epic Games Store. Hoje ela está batendo de frente com o Steam. Qual que é o futuro da Epic, entendeu? Parece que, se em 6, 7 meses a gente já está com essa concorrência da Epic Games com a Valve, por causa das plataformas, imagino o que eles podem querer brotar com esses bilhões de dólares que eles estão fazendo no futuro, né? Sim, sim. E vamos pegar aí, por exemplo, a Sony. A Sony é uma desenvolvedora de jogos. Tem os jogos dela ali. Também tem o console, certo? Sim. E se você for ver lá, a Sony, né, ela tem um valor de mercado aí de 53 bilhões. Sim. E olha que ela trabalha só com jogos e com consoles. Então, pensa, a Epic está até longe da própria Sony, cara, que trabalha com o mesmo que ela faz sem expandir muito. Talvez, quem sabe, utilizar a base do Fortnite, que já passou de 100 milhões, para fazer uma rede social, quem sabe? Já pensou que loucura? Se ele fizesse uma rede social para a galera do Fortnite e depois pudesse expandir, ia ser interessante, no mínimo, sabe? Sim. Criar alguma coisa diferente, assim. É o que eu penso hoje, né? Eu não sei como... Eu não sei os planos dele. Ele não falou nada. Ele só jogou no ar, assim, tipo, ó, a gente quer chegar lá, a gente quer ser o Google. Mas ele não falou como, né? A gente não tem nenhuma pista de como ele quer fazer isso. Só que a questão é, eles têm que realmente continuar investindo em novos mercados e expandir a empresa enquanto eles estão em alta. Porque tudo que sobe, desce. Uma hora o Fortnite vai acabar decaindo, sabe? Mano, o Minecraft, que o Minecraft já deu uma decaída e perdeu para o Fortnite hoje em dia, então o Fortnite um dia vai dar uma decaída. E é muito importante eles pegarem esse dinheiro que eles estão pegando e investir em novos mercados que nem eles estão fazendo. Eu não concordo com as políticas da Epic Games Store. Não acho certa essa exclusividade que eles estão pagando para ter, essas, sabe, práticas abusivas. Mas, cara, o fato de eles estarem criando uma loja é o futuro. Ele está sendo muito esperto fazendo isso. E ver o Fortnite como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro do que simplesmente ser um jogo é uma ótima ideia, cara. A história do Thanos, mano, quantos milhões a Disney não pagou para meter o Thanos ali, velho? Sim. Sabe, é genial. O Marshmallow, mano, quantos milhões não foram movimentados por ter o Marshmallow ali? Então eles podem ficar metendo, sabe, transformar o Fortnite em uma plataforma de mídia realmente e aproveitar enquanto está em alta, velho. Usar esse dinheiro e transformar a Epic em uma mega potência. Sim, porque a qualquer momento... Não, eu ia falar que a qualquer momento eles podem cair, velho. Sim. O Fortnite, se você perceber, ele teve uma queda já. Não é mais aquele Fortnite de um ano atrás, certo? Então eles têm que aproveitar agora mesmo. Tanto é que eles estão investindo pesado na loja, porque eles já estão sentindo que vão ter que investir em outras coisas. Sim. Não podem ficar ali no Fortnite para sempre. Esse dinheiro não vai vir eternamente ali, sabe? Então é meio complicado. Mas é importante eles continuarem investindo dessa maneira assim, não dá para negar. Eu só espero que eles aproveitem o melhor, né? E, cara, tomem atitudes melhores. Eles utilizem de políticas melhores e não façam o que eles estão fazendo com a Epic Games Store. Eles têm o dinheiro, eles têm a popularidade, eles têm tudo. Eles têm a faca e o queijo na mão. É só saber fazer a receita bonitinho. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer com essa história e se realmente eles vão bater de frente como fez com o Google daqui a alguns anos. Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessas afirmações do CEO da Epic Games? Deixe a sua opinião nos comentários, bora debater sobre a Epic Games e o Fortnite se transformarem no Google ou no Facebook do futuro. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. E, de novo, muito obrigado pelos quase 200k. Quando a gente bater, a gente vai trazer alguma coisa especial para vocês, podem ter certeza disso. Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.